Como é que é maldinha? Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui a construir o nosso primeiro arranha-céu. E talvez um... Como é que é maldinha? Daqui quem fala convosco é o Diurnal 9. E sejam muito bem-vindos, eu acho que não vos tinha de mostrar ainda o parque aquático, mas isto é o parque aquático. Aconteceu um bug. Então eu tive que pôr a pressionar aqui com esta parte mais alta porque a água. Tinha de sair para a estrada. E a estrada saiu praticamente toda. Então eu tive toda nesta linha aqui, ok? Ok, hoje ali mais o futuro continuou. Mas então eu tive que pôr esta parte aí para a água não fugir. E aqui esta parte também. Porque a água estava a fugir por aqui. Portanto, Sérgio, já sabem, deixarem o like no vídeo é muito importante. Não sabem que se estiverem aí deixarem o like vão estar a ajudar imenso. Portanto, já sabem, aí deixarem o like, inscrevam-se, se ainda não são inscritos. E bora lá continuar com o nosso vídeo. Siga! Agora lá, Tata. Estou aqui com a senhora com os meus céus. Vamos aqui. E aqui, eu vou seguir a nossa equipe, porque não é desse que eu estou deixando para vocês. Todo o último tema é o próximo. Basicamente, temos pontos lá que se estraga. Então, olha, essas escovas das alunilhas, né? Essas partes que eu tenho escrito aqui, e tudo mais, né? O nome da pessoa que eu tenho que fazer aqui. Vamos continuar com o cara. E também tem o quarto do banheiro. Siga que esse daqui é o cantar dentro da cidade. Beleza? Então, olha, eu estou com o meu nome. E aqui, o que é que eu tenho que fazer aqui, galera? Olha, pois, eu tenho que fazer essas barraques aqui. E o seu laço e o rio no chão. Como é que eu fiz isso? Então, o laço aqui, ele basicamente está prendendo o morquinho aqui no chão, beleza? Então, é super fácil você fazer isso, cara. Você quebra o chão, coloca o morquinho, aí você empolga ele. Depois, coloca aqui em cima, beleza? Na cerca. E olha como é que fica, vai te dar um estilo muito legal. Então, tem várias e várias barracas. Como vocês viram, você vai ter várias cores. Nesse lugar aqui, que é a outra mesa, né? Você pode estar fazendo aqui, ó. Passando esse bonitinho aqui, né? De boa, então não faz. Ali a gente tem um balão de ar quente que lá na vida. Aqui sobre a parte da floresta aqui, né? Inclusive sai fumaça aqui, ó. Sai fogo, tá ligado? Coloquei uma fogueira ali. Essa daqui é a parte externa da cidade, beleza? Passei bem rapidinho para a gente já poder... Acabou lá. Quanto andar já que vocês querem que eu faça o arranha-céus? Então, vamos lá. Tipo, eu quero fazer balbo. Tipo, eu quero fazer balbo. Que é para dar para ver a cidade inteira do lado de cima, né? Beleza? E basicamente, vocês já podem se deparar aqui com um outro de ônibus. Aqui a gente tem um restaurante pequeno. Que inclusive, eu tenho que fazer outro restaurante futuramente, galera. É um restaurante maior, tá ligado? Porque realmente, esse daqui está ficando muito pequenininho, cara. Esse aqui é o único restaurante. Tem uns bandidos ali dentro, velho. Meu Deus! Olha o cara... Olha o bandido olhando para mim. Enfim, se vocês querem que eu faça um restaurante maior, deixa nos comentários, beleza? Se você quer que eu faça um restaurante maior aqui, com mais cadeiras, com mais espaço, enfim, né? Aqui do outro lado, a gente tem a grande prefeitura, pessoal. É aqui onde o prefeito Mitch, que sou eu, vou estar ficando, beleza? Inclusive, tem a bandeira da cidade com um M ali, ó. O símbolo da cidade, beleza? Um M de Mitch. E aqui dentro da prefeitura, eu já entrei algumas vezes, então muitos de vocês já sabem como é que é, né? Que tem a sala do prefeito e do outro lado tem a sala de reuniões, ok? Então, se liga só. Vocês vão percebendo que é o decorrer que eu vou mostrando a cidade, o nível das construções vai aumentando e melhorando, beleza? Eu comecei a sua série aqui, velho, há dois anos atrás. Então, vocês podem ter uma noção do quanto que a metade da construção melhorou. E eu construí no celular, galera. Quando eu comecei aqui, eu construí no celular. Então, vocês podem perceber que antes as construções eram menores e depois elas foram alinando projetos gigantescos com construções profissionais, tá ligado? Então, vocês podem perceber, isso é muito interessante, tá ligado? Nesse tipo de vídeo, você consegue perceber. Aqui, eu decorei essa avenida que a gente também tem bueiros, galera. Olha esse detalhezinho, velho. Pequenas coisas, mas que vão deixando a cidade muito legal, beleza? Inclusive, o nome dessa avenida, que foi a primeira avenida da cidade, né? A mais importante, a mais antiga, é a Avenida Escritos em homenagem a vocês que assistem os vídeos, claro, né, velho? Aqui a gente tem o Monumento do Like, que é tipo, como se fosse uma estátua aqui e tudo mais, eu quis aqui fazer pra homenagear o Like, beleza? Temos aqui a escola, galera. Essa daqui é uma escola pequena, beleza? Que eu acho até que eu posso mudar esse nome aqui e colocar um nome mais apropriado para o tamanho dessa construção, que no caso é uma creche, né, galera? Vou estar colocando aqui creche, beleza? Vocês podem perceber que ela é bem pequenininha, galera. Vou mostrar pra vocês. Beleza, então aqui, ó, ela é bem pequenininha mesmo, tá ligado? Olha, tá na sala de aula aqui e tudo mais. Depois vocês vão perceber que tem uma mega escola, cara. Uma construção que eu fiz recentemente, velho. Nossa, tem uma mega escola que é como se fosse essa daqui, mas multiplicada por 10, tá ligado? Então, continua assistindo o vídeo aí e a gente tem um hospital da cidade, certo, mano? Nossa, quanto tempo que tem aqui dentro? Vamos ver aqui. Nossa, a gente entra aqui, pessoal. Tem a sala de espera. Você já pode colocar cá, ó, onde tem a sala 2. Ah, galera, tem umas macas aqui, né? Se liga. E aí tem o segundo andar aqui também, ó. Você consegue subir aqui. Eita, velho, como é que eu fiz aqui o elevador? Eu nem lembro, velho. Pra vocês terem uma ideia do quanto tempo que faz que eu fiz esse hospital aqui, galera. Se liga só. Mano, faz muito tempo mesmo. A sala de cirurgia aqui. Caraca, pessoal. Mas, enfim, vamos descer aqui novamente que a gente tem mais coisas pra mostrar. Logo aqui na frente do hospital tem o clube de futebol, beleza? Esse aqui é o primeiro clube de futebol entre os FC. E futuramente... O que é isso que eu estou fazendo? O que é isso que eu estou fazendo? Vai lá, ou seja, consequentemente, que tem mais plano e tudo mais. Só que os dois times são muito mais, né, galera? Então, o Mythos FC é o time aqui do preto e branco, beleza? E esse daqui é o estádio, galera. Como vocês podem perceber, bem pequenininho, né? Não tem muito espaço, não. Tem a parte da bancada ali. Tem o banco de reservas, o campo aqui, que inclusive tá até no jogo, né? Bandidos contra cidadãos normais. Eita, velho. Mas, ok. Temos aqui também a parte ali que vai pro vestiário e tudo mais, né? Placares. Enfim, pra cá a gente tem o semáforo que eu fiz com o banner, galera. Pra vocês que assistem a série já viram esse tipo de semáforo muitas vezes. Mas, inclusive, eu ensinei no canal como é que faz aqui pra fazer esse semáforo, certo? Aqui pra cá... Nossa, o que é esse baú aqui, galera? Nunca tem... Ah, tá. É que eu guardava bloco de luz aqui. Porque eu não sabia pegar direito. Mas, ok. Eu vou quebrar aquele baú ali. Aqui a gente tem a delegacia da cidade, que também está pequenininha, galera. Ó, aqui a gente já consegue ver ali a sela, né? Você vê que é a sela, beleza? Onde o preço fica, basicamente. Temos aqui um apartamento, galera. Esse daqui é um apartamento moderno, beleza? Bem aqui no centro da cidade. Lembrando que esse espaço eu vou mostrar pra vocês. O centro da cidade, ok? Aqui tem esses prédios. Então, vamos já que eu tipo, tipo, eu tipo, tipo, eu tipo, tipo, eu tipo, fico pai um vídeo inteiro sem falar, só porque eu tipo, fiquei a construir e a tomar atenção, mas é ao, ao vídeo de um, do mito, acho que se chama, acho. Ah, mano! Vai te lixar, ai, mano! Ok, então, tipo, bora lá tirar esta parte e por as portas e agora ver uma... Um estareco, 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 estareco. Aqui também, juntamente com o Lava Rápido, galera. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Do outro lado, é o hotel da cidade, o primeiro hotel, ok? Então, esse hotel aqui é o mais barato, né? É o hotel do centro aqui. Que, inclusive, na minha outra série, Machinima, eu fiquei aqui logo quando eu cheguei na cidade. Eu fiquei aqui, velho. Pra vocês que acompanham o vídeo da cidade... Bora lá. Vocês estão nervosos. A primeira moradia foi esse hotel, tá ligado? Vamos continuar pra cá, porque aqui a gente... Então, vamos... Aqui, fazer isto, encher isto com madeira. Então, você pode subir aqui em cima e poder estar numa vista de toda a cidade aqui de cima, certo? Esses dois prédios que estão aqui na frente são dois prédios de empresas, então vocês podem perceber que tem até um L. ali em cima. Juntamente com um relógio digital aqui, né? Geralmente prédios de empresas, principalmente aqui em São Paulo, tem isto aqui, velho. Então, eu resolvi colocar também. E aqui, bem no meio dos prédios, galera, tem uma estátua minha, né, velho? O prefeito é nada egocentrista aqui, não. E, enfim, ela fez uma própria estátua dele aqui no meio da cidade, mas vamos continuar, galera. Aqui tem uma parra aqui de cachorro quente, né? Fiz dessa porta aqui, velho. Então, vamos jogar no cartão. A torre dos Vingadores. Você viu nessa torre aqui, galera? Vocês me pediram muito pra fazer na época. E eu acabei fazendo aqui a torre dos Vingadores, né? Com um asinho ali, como vocês estão percebendo. E aqui, do outro lado, é o estádio do Blue FC. Ok. Eu lembro pra vocês que tinham dois tipos de futebol na cidade. Então, um deles é o Blue FC e o outro é o Blue FC. Esse aqui tem mais dinheiro, tem mais estrutura, como vocês estão percebendo. O estádio é maior, né? Então, se liga aí, como é que eu fiz aqui, velho? Eu fiz tipo uma grama sintética, tá ligado? Com esse bloco aqui, velho? É pó de concreto. E eu acho que ficou muito legal. Simbolizei a bola com o crânio. Ali embaixo tem os vestiários e tudo mais. Esse é o campo, certo? Tem bastante espaço aqui para as arquibancadas, galera. Vou continuar mostrando a cidade pra vocês. Só que isso está... Oh, peraí. Vocês, deixem-me só ver se os meus gatinhos... Quer dizer, meus não, os gatinhos do Pet Shopping ainda estão... E eles ainda estão... Estes vestidinhos fofinhos. Ah pá, o que é que aconteceu aqui? Aqui vamos fazer um buraco para respirar, né? Pronto, já tem um buraco para respirar. Pessoal, vim buscar. E tudo mais. Temos aqui algumas coisas aqui na frente. Ó, tem uma baixa. Temos uma fruta aqui. Vamos pegar essa baixa aqui para a gente continuar o dirt bike, galera. Olha que top, mano. Eu tinha um lado de bike aqui. E o Pet Shopping está andando de bike aqui na cidade, beleza? Não é muito rápido e eficiente, não. Mas é bom para variar um pouco, né? Vamos continuar aqui nessa linha reta, galera. Ó, vocês estão percebendo aqui tem uma avenida muito moderna que cruza bem aqui, né? E o nome dessa avenida é a Avenida Cidade Grande, galera. Inclusive tem um monotril aqui em cima. Todo mar. Então, os gatinhos estão ali vivinhos da Silva. Ainda bem que estão vivos, né? Se eles tivessem mortos, eu nunca mais me vi. Eu ia desculpar-lhes. Então, por que é que isso não ficou super bem? Deixa eu mostrar um negócio. Ou se você quiser, você pega o metrô, tá ligado? Você vai de trem e aí você faz a baldeação no metrô e já está lá no aeroporto, tá ligado? Então, tem muito frio aqui que vocês estão percebendo é o decorrer da cidade, beleza? Aqui é melhor deixar. Ah, pera. Tá cascada que eu meteu. E aí, galera, eu tô andando de bike aqui na ciclofaixa. Deu certinho, cara. Olha isso aqui. Olha que toque, ó. Tô andando de bike bem aqui na ciclofaixa, como vocês estão percebendo, né? Eu preciso chegar aqui porque não temos tempo a perder, galera. Ok. Aqui na frente, ó, logo nesse lugar aqui é a escola da cidade, ok? Então, vocês percebem que tá até, né, um pouquinho bugado ali aqueles vídeos. Então, pronto, eu vou arrumar. E essa daqui é a escola pública da cidade, ok? E, mano, por incrível que pareça, ainda não é a maior escola da cidade, ok? E essa daqui é a pública, mas isso que vocês não viram a partir do lado ainda. Que é aquela que eu tava falando mais cedo aí no vídeo. Ela sim é gigante, tá ligado? Mas, essa escola pública também é muito legal. Tem muitas salas. E muitas coisas aqui, galera. E a escola tem muitas salas, beleza? É uma... É uma... É uma... Que é essa aqui também, ó, a diretoria e tudo mais. E aqui, um... É uma outra vez, é uma outra vez. Então vai estar passando o card da playlist aí em cima se você quiser acompanhar a série Vale muito a pena, são 150 episódios de público, entretenimento e construção Então se você gosta de construção do Minecraft, gosta de cidade, você vai amar a série Aqui a gente tem basicamente um estacionamento que é um estacionamento abuso, um estacionamento pago Se você precisar fazer algo na cidade aqui nessa região, você vem, estaciona o seu carro, para ali e já era Você pode deixar o seu carro lá Vamos continuar aqui para frente, depois a gente tem o bar da cidade, galera se liga aí O bar da cidade eu fiz dessa forma, esse foi o estilo de cadeiras que eu fiz, beleza? Olha aqui o bar então, parece mais um bar mesmo Tem um lugar de refrigerante e tudo mais Temos aqui essa parte de trás aqui da escola, com o campinho de futebol, o campinho de vôlei e tudo mais Para cá nós temos a loja de materiais de construção, onde tem vários materiais de construção Jura? Jura? Jura, bicho? É óbvio, né galera? A loja de materiais de construção é cheia de materiais de construção, galera Então vamos continuar para cá, onde a gente vai ter a catedral da cidade, que para mim é uma das melhores construções Só não digo a melhor, porque teve várias outras que são muito mais bonitas, tá ligado? Mas essa construção eu amo demais, cara, essa catedral ficou legal Só que antes de eu mostrar ela, a gente tem a torre dos jovens titãs Se liga aí galera, vocês me pediram, vocês me falaram na verdade assim Meet, já tem a torre dos Avengers, então por que você não faz a torre dos jovens titãs? Então eu fui lá e fiz galera, essa daqui é a torre dos jovens titãs Aqui do lado é a catedral que eu estava falando para vocês Olha o jeito dela galera, essa daqui é a catedral Vocês podem fazer o que tem os sinos lá de cima, né? Ela tem três cruzes, temos também as janelas aí, ó Coloridas, assim como as igrejas da vida real Ela tem bastante espaço aqui dentro Ela deu um pouquinho de trabalho para ser feita, né? Obviamente, mas ficou muito legal Porque ela ficou bem grande, tá ligado? Olha isso aqui galera Ai malta, 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 malta O tempo do vídeo passa a correr Já tá na hora Maltinha, quando nós gostamos do que fazemos O tempo passa a correr Eu sonhei em que eu morava Eu não acordava Vi os dias já mudar Até pude te dizer O tempo passa a correr Eu sonhei em que eu morava Eu quero acordar Aqui é o porto da cidade Então se liga aqui A porto, a porto Ah, mano Ok, então vai pessoal Espero que tenham gostado Já sabem, inscrevam-se Que não são inscritos Porque eu quero logo chegar Se eu sinto inscritos Ok Portanto, muito obrigado Aqueles que são inscritos E assistiram este vídeo Até o final Deixar o like É a coisa mais importante do mundo Neste canal Portanto, já sabem E fui Obrigada Espero que tenham gostado Então, a gente vai gostar